A campanha Você no Azul para regularização de dívidas de contratos comerciais em atraso. Para reforçar o atendimento, cinco caminhões percorrerão todas as regiões do Brasil durante a campanha. Aracaju já recebeu a unidade móvel e está disponível até 4 de dezembro, das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, na Praça General Valadão, no centro de Aracaju. No caminhão, a população terá à disposição todo o atendimento necessário para regularização das dívidas. A regularização pode ser realizada pelo WhatsApp, no número 0800 726 0104, na opção 3, ou pelo telefone 0800 726 8068, na opção 8, ou ainda pelo site, que é o www.caixa.gov.br barra negociar barra barra.